Olá pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou continuar explicando o que são as técnicas liberadas. Se você caiu nesse vídeo sem saber como assim que essa menina está falando, os vídeos estarão aqui embaixo no box de informações dos outros vídeos dessa série, pois eu estou explicando cada tema certinho em cada vídeo para vocês entenderem, tá bom? Então bora lá! Você decidiu já que você vai fazer alguma das técnicas liberadas e qual técnica que você vai fazer? Você vai fazer a que lava o cabelo com shampoo, porque você é daquelas que não consegue, não dá, não entra na minha cabeça que dá para lavar o cabelo apenas com condicionador? Ou você já vai se desbravar nessa vida de apenas condicionantes? Hoje eu vou te explicar certinho a diferença de cada técnica. Então beleza, você decidiu lavar o seu cabelo apenas com condicionador, no caso co-wash. E o que é esse tal de co-wash? A Salon Lion tem esse produto aqui, que ele é um pré-shampoo e também co-wash, no caso ele é dois em um, e você lava o seu cabelo apenas com ele, caso você escolheu lavar o seu cabelo apenas com condicionador, sem shampoo. No vídeo anterior eu expliquei para vocês certinho como é que você tem que começar a fazer essa técnica, que no caso é você lavar o seu cabelo com shampoo, com sulfato pela última vez para tirar todos os produtos proibidos, e aí você começa a lavar o seu cabelo com produtos liberados. Com o seu cabelo extremamente limpo, sem nada de parafina, petrolato e afins, você vai lavar o seu cabelo com condicionador. Além desse co-wash, a Salon Lion também tem o Multi, que como o próprio nome já diz, ele é multifuncional, no caso você pode usá-lo como pré-shampoo também, você pode usar como condicionador e você pode usar como co-wash e creme pra pentear. E finalmente, como é que lava o cabelo com esse tal de co-wash? Como é que eu faço? Você simplesmente vai lá, molha o seu cabelo e aplica a quantidade que você aplicaria de shampoo na raiz e no comprimento do cabelo, porque como é um condicionador, ele vai tratar do seu cabelo, ele não vai tirar nenhum óleo do seu cabelo que tá lá só pra fazer bem. Você vai, passa no seu cabelo, no seu couro cabeludo, massageia o seu couro cabeludo normalmente, e aí você enxágua. E pronto? É só isso? É só isso, miga! Pronto, já tá pronta, vai e finaliza o seu cabelo normal, ou você pode fazer alguma hidratação, coisa que a gente faz na nossa casa mesmo, com produtinhos caseiros, ou também tem várias máscaras da Salon Line que você pode usar que são liberadas, e aí você enxágua, passa o condicionador e finaliza o seu cabelo da maneira como você preferir. Caso você não queira tratar o seu cabelo naquele dia, é só você lavar com co-wash mesmo, enxaguar e depois você finaliza como de costume. É super simples, é aconselhável caso você queira, tem gente que gosta de alternar lavando com co-wash e com shampoo sem sulfato, porque acha que só o co-wash não limpa tão bem, ou sente falta mesmo de um shampoo. Então caso você queira, você pode alternar as duas técnicas, uma vez você lava apenas com co-wash, na outra vez você lava com shampoo e com condicionador que são liberados. Beleza, e se você quiser lavar o cabelo usando as técnicas que usam shampoo sim, mas sem sulfato, como é que eu faço? Como eu disse, antes de mais nada, você lava o seu cabelo com shampoo com sulfato uma última vez pra tirar todos os produtos proibidos, e aí depois você pode lavar com os produtos liberados. Os shampoos que são liberados, geralmente eles são bem transparentes. A maioria deles quase não tem cor, e tem alguns que tem cor, mas eles são bem translúcidos, sabe? Esse shampoo por si só, como ele não tem sal, ele não faz tanta espuma. Se você acha que quanto mais espuma, melhor pro cabelo, porque tá limpando mais, esteja muito enganada, porque espuma é apenas sal. Que cria a ilusão de que tá limpando mais o cabelo, mas na verdade só tá tirando todos os óleos naturais do nosso cabelo. E como eu disse, a Salon Line tem produtos que já tem lá na frente do rótulo escrito se o produto é liberado ou não, mas caso você queira saber quais produtos que não podem conter dentro do seu shampoo, eu vou deixar também o link aqui embaixo com a lista pra vocês, tá bom? Então basicamente, se você quiser lavar o seu cabelo com shampoos que não contêm sulfato, você vai, lava o seu cabelo com shampoo que não contém sulfato, hidrata caso você queira ou nutre o seu cabelo, e depois não esquece de passar o condicionador, pois o condicionador é muito importante pra selar as cutículas do seu cabelo e deixar o seu cabelo completamente lindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, caso vocês queiram ver os outros vídeos dessa série, eu vou deixar linkado aqui embaixo, vou deixar no card aqui em cima e também tá no final desse vídeo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou não esquece de clicar em gostei. Caso você tenha alguma dúvida sobre esse vídeo que eu não esclareci, comenta aqui embaixo que a gente conversa, tá bom? E se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve. Um beijo meus amores e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!